Boa tarde para você que está ligado no Facebook da Chapecoense. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto de Cumbica. O Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Vamos dando um giro por aqui, o pessoal passando todo mundo por aqui. Estamos aqui aguardando autorização para embarcar daqui a pouco para a cidade de Medellín, onde a Chapecoense enfrenta o Atlético Nacional nesse importante compromisso da primeira partida. na final da Copa Sul-Americana, onde a Chapecoense... Vamos passando por aqui, diretoria da Chapecoense, colaboradores, aproveitar. Cadê o Guarulhos ao vivo no Facebook da Chapecoense? Começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, a gente, cada ano que passa, a gente vai conseguindo marcar a história no clube. A gente espera que possamos novamente, na final inédita sul-americana, que a gente possa fazer um primeiro jogo muito bom aqui. Voltando a qualquer momento com mais importante compromisso. Vamos, vamos, Chapecoense! Vamos, vamos, Chapecoense! Vamos, vamos, Chapecoense! Vamo, vamo, chapéu Vamo, vamo, chapéu Vamo, vamo, chapéu Vamo, vamo, chapéu